Rapaziada, são quase meia noite e eu vou gravar esse vídeo hoje pra vocês, então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, são quase meia noite, mano, tudo escuro aqui ó, tudo escuro, são quase meia noite, olha lá, já vou deixando o like, se inscrevendo, bora pro vídeo. Salve rapaziada, bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Luiz, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, espero que estejam dando pra vocês me ver, bom rapaziada, hoje eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, mano, que foi, acho que uma experiência, ou, não sei mano, só sei dizer que tá tudo escuro aqui, e como eu mostrei, são quase meia noite, e mano, não sei se já aconteceu com vocês, mas, é, é, pra algumas pessoas, pode ser um fato religioso, é, pra outras pessoas, pode ser outro fato, eu não sei explicar, mano, deixa eu tentar posicionar a câmera aqui do jeito que vocês me veem, então rapaziada, já vai deixando o like no vídeo, eu não sei se tá dando pra vocês me verem direito, porque está de noite, já são quase meia noite, eu tô gravando isso aqui porque a minha mãe não tá em casa, é, então rapaziada, é, mano, Eu tenho muito medo de gravar essas coisas, ainda mais que eu vou contar uma história pra vocês, que foi quando eu tive a minha experiência com a paralisia do sono, bom, várias pessoas chamam de paralisia do sono, outras pessoas falam que é um fato religioso, bom, eu já queria deixar um salve aí pro mano, LB mano, dá uma passada no canal do LB Alves lá, beleza, e dá uma passada no canal do Sérgio também, demorou rapaziada? E rapaziada, eu quero dar, é, falar uma coisa com vocês, quando o meu canal pegar 10 mil inscritos, mano, eu tenho uma surpresa pra vocês, beleza, então já se inscreva no meu canal se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações e compartilha o meu canal pros seus amigos, mano, eu tô de olho ali, porque a minha mãe pode chegar a qualquer momento, é isso. Então vamos direto ao assunto, mano, é, isso aconteceu, a, eu vou contar do jeito que foi, do jeito que eu passei por isso, e eu não desejo isso pra ninguém, porque a sensação é horrível, não, eu tô brincando, a sensação é horrível, eu tô gravando esse vídeo de noite, E, rapaziada, eu tô embrulhado, porque aqui tá frio, e mano, vamos direto ao assunto, é, já queria você deixar o like no vídeo, beleza, e se inscreva no meu canal. Bom, rapaziada, a paralisia do sono, pra quem não sabe, é, quando você tem alucinações, bom, foi o que eu fiquei sabendo, você, tipo, acorda, só que só acorda os seus olhos, e o seu corpo, ele tá dormindo, ele, então, ele não corresponde a nenhum movimento que você tenta fazer. Bom, rapaziada, e isso aconteceu comigo, há alguns anos atrás, é, alguns anos atrás isso aconteceu comigo, realmente, e a sensação foi horrível, como eu já disse pra vocês, Há uns, um ano e meio atrás, rapaziada, e eu fui dormir, né, lógico que isso acontece quando você está dormindo, porque é uma paralisia do sono, então, mano, É, mano, eu vou contar o que eu vi pra vocês, bom, acordou os meus olhos, e tipo, eu não conseguia virar o pescoço, eu não conseguia fazer esse movimento, Tipo, tipo, só acordou os meus olhos, tá ligado, eu só conseguia ver, e mano, eu tô com medo, velho, porque eu tô sozinho, praticamente sozinho, mano, E, eu só conseguia olhar, não conseguia movimentar o pescoço, não conseguia movimentar o corpo, e rapaziada, mano, Hum, mano, foi muito ruim, porque você começa a criar alucinações, você começa a ver coisas, você começa a ver, mano, no meu caso, Eu vi alguma coisa que parecia com o Sliderman, mano, Sliderman, não sei o nome disso, e eu também não quero saber, É, mano, eu vi, cara, coisas bizarras, como gato preto, mano, e, mano, eu vi também algumas galinhas correndo ao meu redor, Bom, é, eu sou cristão, né, eu acredito em Deus, aliás, se hoje eu tô aqui, e eu cheguei onde eu cheguei, foi graças a ele, E só tenho a agradecer a Deus, por tudo que ele me deu, e que ele multiplique, então rapaziada, eu acho, mano, sei lá, Eu não tenho minha opinião sobre isso, velho, eu quero que vocês deixem no comentário, o que vocês acham sobre isso, E se também vocês já passaram por esse fato da paralisia do sonho, ah, mano, tipo, velho, é muito ruim, E, tipo, você começa a criar alucinações, você começa a ver coisas, você, e você não movimenta o seu corpo, E quanto mais você vai criando alucinações, você vai, tipo, criando mais coisas, a sua cabeça, o seu cérebro, Ele vai reproduzindo mais coisas, ele reproduz imagens, tipo, ah, você sente, no meu caso, mano, eu senti um gato subindo em cima de mim, Porque o seu cérebro, ele criou aquilo porque você está alucinando, e você consegue sentir, por causa que o seu cérebro faz você sentir, E, mano, é, eu só quero saber se vocês já passaram por isso e como foi, e você pode deixar aí nos comentários, beleza? Me siga no Instagram e entre no meu grupo do Discord, rapaziada, me chama no WhatsApp, que também está na descrição, beleza? É isso, mano, eu acho que, é, eu não desejo pra ninguém essa paralisia do sono, e eu ouvi dizer que quem quer ter essa paralisia do sono, pode ter, Mas você, eu não entendi muito bem, eu vi em alguns canais, mas sim, se você quiser, se você for dormir pensando, Ah, eu vou ter uma paralisia do sono, ah, eu quero ter uma paralisia do sono, você vai ter uma paralisia do sono, E eu não recomendo, eu vou ficando por aqui, e esse foi mais um vídeo do meu canal, falando nada com nada, Tô gravando quase meia noite, mano, se você quer mais vídeos assim de noite, deixa muito like nesse vídeo, demorou? Se inscreva no meu canal, vamos pegar 10 mil inscritos, que eu tenho uma surpresa pra vocês, demorou? Se inscreva no meu canal, ative o sininho, as notificações, eu tô muito feio, mano, caraca, de noite eu fico muito feio, cara, é isso, tchau!